Olha só, ainda em Colatina, pode botar a imagem aí na tela, olha o que aconteceu no distrito de Boapaba, gente, bem pertinho da escola. O boi, correndo ali, solto, perto da escola, os moradores ficaram desesperados, outros ali, Bruna, ficaram atiçando o animal, né, pra ele sair dali, enfim, né. Como é que você consegue pegar um boi tão pesado assim? Não dá, tem que ter um grupo, uma equipe. Uma mulher, depois que esse boi saiu, acabou ferida, ela foi atacada pelo boi e essa imagem aí é da ambulância do SAMU que chegou pra socorrer essa mulher. E o estado de saúde dela ainda não foi divulgado, tá, então essa ocorrência aconteceu em Colatina, então provavelmente o boi depois foi capturado, né. Tomara, tomara. Mas vamos ver aí como é que ficou essa mulher, porque foi atacada por um boi. Que é perigoso mesmo, né.